Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto a ti. 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 Se inscreva no canal